Aí você já foi de cara. Qual foi o primeiro participante que você segurou? Não lembro. Não lembra? Infelizmente não, não lembro. Jura, Lu? Não lembro, não lembro. Você já tentou passar na tua cabeça, quem foi, meu Deus, quem foi na hora que eu segurei? Eu lembro só da cena do meu desespero, eu afogando ele, porque eu perguntava o que era pra fazer, ninguém sabia, as pessoas falavam assim, ah, não sei, afoga o cara. E eu só sabia, eu só lembro eu afogando ele. Tipo, sabe, afogando mesmo, eu puxava ele pro pé e pulava em cima e puxava e pula. Coitado, pegou um sabonete. E o Gugu adorou? Ah, o Gugu adorou, daí nem teve teste pro desespero das bonitas. Pro desespero das bonitas, pro desespero de um monte de famosas que passaram pela banheira do Gugu e querem o título. Né, meu amor? Querem o título. Tchau.